Olá pessoal do canal, te interessa, tá abençoado fi, estamos aqui de volta pessoal, naquela casa que nós fizemos o vídeo da Dona Maria aqui no São Cristóvão e queremos apresentar para vocês as doações que ela ganhou, nossos amigos barrentes do, então nos acompanha aí, aqui é a Dona Maria naquele dia né, que estava aqui e a gente quer mostrar pessoal, a gente quer mostrar as coisinhas que ela ganhou né, a gente quer mostrar aqui, estamos tirando aqui, Dona Maria aqui é uma cesta que o nosso amigo ali, amigo do João Filho doou para você, tá certo, o amigo do João Filho, é o amigo da gente, certo, aí nós temos aqui também, temos aqui umas roupas para adulto também, para criança poder dar para suas netinhas, tá certo, temos aqui pessoal, o fogão que ela tanto precisava né, esse Dona Maria, o fogão que ela tanto precisava está aqui né, o botijão já tem uma amiga dela que vai doar né, e aqui foi a Dona Maria, ali a mãe do Lucas, Lucas tem um salão ali na avenida próximo ao estádio né, um pessoal muito bacana que fez essa doação, e mais aqui, deixa eu ver mais o que é que tem aqui, deixa eu ver aqui, ah pessoal, aqui olha, você falou aí da Moriçoca, não foi? Da Moriçoca, que a Irmã Remédio, a Irmã Remédio está lhe doando, lhe doando esse lençol né, abre aí, abre aí, abre aí, para a gente ver, abre aí, um lençol né, a Irmã Remédio é aqui do centro, ela mora no centro, olha aí rapaz, chique né, muito bonito, obrigado Irmã Remédio, valeu, é aqui, gente, aqui é a professora Lena, a professora Lena, ela está lhe doando também, vai botando aqui em cima, ó, está lhe doando aqui essas roupas que não serve para você, se pode dar para alguém, e lá está lhe doando um lençol, a professora Lena é a professora mais chique aqui de Barras, você acredita? Inclusive, ela conhece a região aqui, conhece, ela já deu aula aqui nas escolas, já trabalhou nas escolas daqui do São Cristóvão, a professora Lena é bem conhecida aqui no bairro São Cristóvão, obrigado professora, agora eu quero mostrar para vocês aqui pessoal, deixa eu ver o que tem mais, o que tem mais, é, tá, aqui, nós queremos mostrar aqui os quatro sacos de cimento, quatro sacos de cimento pessoal, que a Dona Maria ganhou, olha o chão dela aqui, olha o chão, né, o chão dela aqui muito, muito batido, o chão mesmo aqui sem nada, quando, quando chove, estamos no inverno, fica muito ruim, e ela já está idosa, ela precisava de um chão, de um chão melhor, né, e aqui pessoal, quero dizer para você que aqui, quem doou, quem doou um saco de cimento desses, foi ali o meu amigo Mariano, da, da, da calçadeira Mariano, aqui no centro de Barras, uma pessoa muito bacana pessoal, lá você vai encontrar todos os tipos de calçado, feminino, masculino, é uma das melhores lojas para você comprar aqui em Barras, é ali, na, calçadeiras, o Mariano, obrigado Mariano, tá certo, ele doou um saco de cimento, para você Dona Maria, tá, e o segundo saco de cimento, que está doando ali pessoal, é o meu amigo Adalto, tá, o Adalto é ali da Vila França, da Vila França, a última rua, é o Adalto e a Dona Lúcia, amigos nós que fez a sua doação de mais um saco de cimento, lá é A e L, variedades, né, eu gosto de divulgar as lojas desse pessoal, eles nem me pedem, mas eu gosto de divulgar as lojas desse pessoal, porque merecem, ah, o Adalto ali, ele fica ali próximo, próximo, ah, aquele colégio, aquele colégio que tem ali na, na Vila França, né, ali pertinho, tá certo, e o Adalto me confessou, o Adalto me disse, Dona Maria, que ele já passou por momentos difíceis também, e ele sabe o que é necessidade, né, ele sabe o que é precisar, Adalto, Dona Lúcia, muito obrigado, A e L, variedades, é ali, na, ali na, na Vila, na Vila França, na Vila França, obrigado Adalto, um grande abraço para você, e aqui nós temos o terceiro saco, o terceiro saco de cimento que a gente está doando, é a minha amiga Valentina, né, a Valentina é ali do Mercadinho Coração de Mãe, Coração de Mãe, o pessoal diz que sempre cabe mais um, sempre cabe mais um, né, então gente, é, nós queremos agradecer a nossa amiga Valentina, por ter doado um saco de cimento para você também, ali na a Valentina, se você quiser, se você, lá no Coração de Mãe, que é o Mercadinho Coração de Mãe, se você quiser feijão, lá tem arroz, tem, se você quiser pão, lá tem cereais, tudo, mas também, se quiser perfumaria e calçados, você vai encontrar ali na, no Mercadinho Coração de Mãe, porque lá é assim, lá tem a parte de cereais, né, e até fruta, se você precisar também, no Mercadinho Coração de Mãe, você vai encontrar, Valentina, um grande abraço parceira, você é uma parceirona do coração, e queremos pessoal, o quarto saco de cimento, o quarto saco de cimento, mais uma vez, a nossa querida professora Lena, sempre que a gente pede ajuda, ela está pronta para ajudar, professora Lena, professora mais chique de Barras, ela deu o seu quarto, o quarto saco de cimento, tá gente, então, nós queremos neste momento, agradecer pessoal, sem vocês, a gente não não dá a continuar esse trabalho, nós precisamos de parceiros, assim como vocês, portanto, não desiste de nos ajudar, porque nós precisamos de ajuda para ajudar quem mais precisa, olha a casa dela aqui, olha a casinha dela, para você dar uma olhada, para você ver, faça um pouquinho para trás, para ver aqui a casinha dela, tá certo? Pode vir agora, pode vir. Então gente, a casinha dela é muito simples, e ela pediu essa ajuda, e ela foi atendida, ela foi atendida, né? Então queremos agradecer a todos, pedindo a Deus que abençoe todos os empresários de Barras, que nos ajuda a ajudar as pessoas que precisam de ajuda, não é isso? Dona Maria, quer fazer algum agradecimento, agradecer a esse povão aí? Encosta. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, e em segundo lugar, você e os pessoal que me ajudaram, que Deus conserve sempre assim, com essa guerra, saúde, que é muito bom a gente ter saúde, eu estou assim meio deprimida, porque eu estou assim meio doente, mas tenho fé que Deus vai me ajudar. Amém. Está feliz com esse presente? Muito. Quero que Deus abençoe muito você e sua família. Pessoal, mas ainda não acabou, ainda não acabou, tem uma surpresa ainda aqui, uma pequena surpresa para você, aqui é R$ 20,00 que meu amigo João Filho, o melhor jogador de Barras, o João Filho, ali das Pedrinhas, está mandando para você comprar de frango, para você comer todinho, tá? E aqui, é R$ 25,00 que a dona Simoça, uma pessoa do coração, a dona Simoça ali do residencial, tem um mercadinho ali no residencial, uma pessoa muito bacana. Dona Simoça, muito obrigado, que Deus lhe deu a sua saúde. Ela está mandando para você comprar todinho de frango também, para vocês comerem pelo menos até dezembro, o ano inteiro de frango, tá bom? Tá bom. Tá certo? Então pessoal, somos gratos a vocês pela essa ajuda. Nos ajude a ajudar a quem precisa de ajuda, tá bom? Muito obrigado. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo, porque vocês vão estar ajudando o nosso canal. E se o nosso canal cresce, a gente também tem mais condições de ajudar quem mais precisa. Tá bom pessoal? Te interessa. Acompanhe o nosso canal. Um grande abraço para vocês. Valeu!